Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje vamos fazer aqui a parte 2 do centro de São Caetano do Sul Vamos lá, São Caetano do Sul, São Paulo, aqui no Grande ABC E já começamos aqui pela rua Paraíba É, vamos lá pessoal, vamos gravando aí Aqui a rua Paraíba Então aqui é a região central bastante comercial Como eu sempre comento aí, como eu comentei até no vídeo da parte 1 Aqui nesse trecho tem um pouco mais de residências Cruzamento com o Alagoas aqui, né? Um pouco mais de residências, mas o predomínio da região central aqui, né? De São Caetano do Sul É comércio e algumas indústrias também, viu? Então vamos lá, vamos explorando aqui a rua Paraíba Então aqui nós vamos cruzar a rua José do Patrocínio Deixa eu olhar aqui com cuidado É, tá ameaçando chover, pessoal Tá começando a escurecer aí Tô notando aí Vamos lá Vamos percorrendo aqui Então percorremos toda a rua Paraíba Agora nós vamos entrar aqui pra esquerda Aí entramos aqui agora na rua Professora Maria Macedo Já vamos subir pra cá agora Vamos pegar essas transversais assim, né? Essas paralelas Sobe e desce aqui, ó Aqui é a Carlos Del Prete aqui, né? A unidade da Enel aí Base São Caetano É isso mesmo Isso mesmo Rua Major Carlos Del Prete, aí, ó E aqui já temos indústrias Olha os galpões aqui, né? É uma região um pouquinho mais industrial É interessante o perfil aqui, né? Do centro de São Caetano Comércios, residências e indústrias É, olha lá Deixa eu tomar cuidado aqui É porque os carros ficam parados aqui na transversal E aí a gente só consegue ver se alguém vem vindo A hora que avança mais pro meio da rua, né? Mas não tem outro jeito de enxergar, então Tem que avançar Então, rua Major Carlos Del Prete aqui A oficina mecânica Pro dia ali, né? Galpões Essa área aqui é comercial industrial Aqui é rua Lagoas, né? Cruzamento com a rua Lagoas Nós vamos pegar daqui a pouquinho, hein, viu? Nós vamos pegar todas essas ruas aqui Aí na frente, onde tem o semáforo É, o cruzamento com a rua Baraldi Deixa eu pegar a faixa da direita aqui Tem algum equipamento da Prefeitura de São Caetano aí Vamos ver Atende Fácil, ah, tá A unidade do Atende Fácil é bem grandinho, pessoal Aqui, a esquerda aí no nosso visual Só tô vendo um buraco aqui Acho que não, não Tá bem levinho, tranquilo Então vamos subindo aqui A Major Carlos Del Prete Nós vamos até aqui na Avenida Goiás, né? Porque o centro vem só até aqui Depois ali pra cima é Santo Antônio Agora vamos acessar aqui, né? Então a Avenida Goiás E aqui já vamos entrar A direita aqui na Senador Vergueiro É... Aqui tinha o extra antigamente Agora a unidade do açaí aí, né? Olha como tá ficando escuro ali pra frente, pessoal Vai vir água, hein? É, dia de verão é assim mesmo, né? Faz calor Como agora aqui, né? Fazendo calor Tô vendo aqui 25 graus Mas acho que tá um pouco mais Tá bem abafado E aí... Tem jeito, né? Então vamos lá Vamos descer a rua Senador Vergueiro Ó, mais galpões aqui Mais indústrias É... Cruze com cuidado Vamos lá Vamos cruzar Com cuidado aqui a Baraldi Não, tá tranquilo agora Então vamos descendo aqui a rua Senador Vergueiro Essa gente fica cruzando A Baraldi e a Lagoas, né? É a jogada aí, né? Aqui é a Lagoas Aí agora ela é contramão pra esquerda Então tem que olhar aqui pra direita, né? Vamos ver Tranquilo Vamos aqui pra mais uma parte De indústrias, ó Olha quanto galpão aqui Quanto indústria Bem interessante o perfil de São Caetano, né? A prosperidade também é assim lá Olha lá Ali é sem saída, né? Então nós vamos A gente mostra daqui a rua sem saída Eu vou dar uma paradinha pra vocês verem ali A gente já entra aqui à direita, ó Olha lá Rua sem saída Então vamos lá Vamos entrar pra cá Na José do Patrocínio É... Olha que legal aqui, hein? Vamos circulando aqui Então pela rua José Do Patrocínio Interessante aqui, né? Mistura residências com indústrias aqui Eu tô achando bem bacana Olha o Carlos Delprete aqui Que nós já cruzamos Vamos lá Dá aquela reduzida e vai, né? Esse é o centro de São Caetano do Sul Aqui é uma parte um pouquinho mais Residencial industrial Um pouquinho mais calma Vamos assim dizer, né? Que é a Paraíba E depois mais lá pra frente É a área mais nervosa Assim, vamos dizer Que é aquele comércio mesmo, né? Nós já contemplamos ali na parte um Olha o cruzamento com a rua Pernambuco aqui Porque daqui a pouquinho O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a Lagoas A Baraldi inteirinha Nós vamos percorrer as duas ruas inteirinhas, hein? É... Aproveitar aqui antes que dê o temporal, né? Que vai vir água assim, viu? Então, a rua José do Patrocínio até aqui Aqui nós vamos obrigatoriamente Ter que entrar à esquerda na rua Santo Antônio Deixa eu ver se não vem ninguém ali em cima A gente pega pra direita aqui Na região do centro Tem que subir um pouquinho A Universidade de São Caetano do Sul Aqui, o campo centro Passamos aqui também na parte um Na parte um a gente foi pra esquerda ali Agora a gente vem pra direita aqui Baden Power Praça Baden Power Vou ver aqui Olha a estação de São Caetano Aqui na nossa frente Aqui no visual Tudo aí, ó A estação de São Caetano aí E aqui nós vamos pegar ali, né? Depois que o semáforo abrir aí A Manoel Coelho Tá a placa ali indicando Bairro Centro, tá vendo? Nós vamos subir um pouquinho aqui Da Manoel Coelho E já vamos entrar Na rua Alagoas Vamos lá até a Guida Liberte ali, né? Aqui, ó Da nossa direita aqui Opa Ah, tá A van vai entrar aqui também A gente tem que ficar atento aí, né? Lá Rua Alagoas Então agora nós vamos percorrer A rua Alagoas inteirinha aqui E ela tem aí o predomínio de comércio Muito comércio Vamos lá Estou aqui o cruzamento com a rua Santo Antônio Olha, olha o forte comércio aqui, pessoal Vai ter um edifício residencial aqui, né? Mas Predomínio aí de forte comércio Também Basta descer do apartamento Tem tudo à mão aqui, né? A padaria Tudo Aí é bom, né? É bom e ruim Porque também o barulho deve ser um pouco maior, né? Vamos lá Então vamos percorrendo aqui Deixa eu pegar a pista de carro Percorrendo aqui a rua Alagoas Porque depois ali na frente Nós vamos fazer o retorno Para voltar pela Baraldi É Vamos percorrer tudo aqui Só que como hoje é um domingo O comércio aí Todo fechado, né? Aí diminui bem o movimento A gente consegue aí filmar com mais tranquilidade Então esse dia de semana aqui E depende do horário É bem Fica carregado No cruzamento com a rua Senador Vergueiro Aqui, olha lá Aqui à direita A Ford Mix Concessionária Ford Mix É grande aí, né? Acho que é uma das poucas da Ford Que ele fechou aí, né? Dá para ver daqui Que eles estão vendendo toda a linha de importados Ali, né? E aqui O cruzamento com a Avenida Guido Aliberti Vamos cruzar aqui a Guido Aliberti Já está escurecendo, hein? Vai vir água aí, hein? Aqui é uma região, pessoal Aliás Que quando começar a chover forte aí É bom evitar Porque alaga E alaga bem, viu? Então aqui nós entramos na Guido Aliberti Mas nós já vamos entrar aqui à esquerda Na Rua Baraldi Ó Tem até um posto da Guarda Civil Municipal Aí aqui nós acabamos de entrar na Rua Baraldi Olha os primeiros pingos caindo aí, pessoal É Vai começar o show da chuva de verão, hein? Vamos lá Entrando na Rua Baraldi aqui, ó A chuva começando, hein, pessoal? É Mas aqui já não Entrando aqui, ó Já começa a subir, tá vendo? Então aqui já não tem mais risco de alagamento O alagamento mais é ali na Guido Aliberti, né? Assim Quando dá aqueles temporais mesmo Ela sobe ali Não tem conversa, viu? Passamos ali Eu esqueci de mencionar A concessionária primarca, né? Da GM Da Chevrolet Tem uma unidade da Localiza E aqui, pessoal É a famosa Rua Baraldi Vamos lá Ela tem de fácil aqui à direita, né? Da prefeitura aí de São Caetano Olha a chuvinha Vamos lá Vai refrescar um pouco o calor aí, né? Pelo menos isso Vai ter um empreendimento da Construtora Lorenzini Aqui à direita, tô vendo? E aqui o cruzamento com a Rua Pernambuco É, vamos lá pela Rua Baraldi Aqui no centrão de São Caetano do Sul Hoje nesse domingo aqui De tarde Agora com a chuvinha de verão chegando Vamos ver aí Será que vai ficar só no início Ou vai dar o temporal mesmo, hein? Vamos ver O limpador já tem que acionar aqui, hein? Quem tá na rua vai ter que dar uma corridinha, hein? Aqui, pessoal O cruzamento com a Rua Manuel Coelho Vamos lá Cruzando aqui a Manoel Coelho Toda a Rua Baraldi aqui Comércio aí fechado, né? Claro que você dorme Aqui tem a Praça Cardioca Arco Verde aqui, né? Só que ela tá toda em reforma Não dá nem pra entrar pra filmar aí Nem que seja a pé, ó Tô olhando aqui Toda em reforma aí, olha Bom, quando acabar a reforma dela Nós vamos vir aí Vou fazer um vídeo a pé na praça Vai ficar bem bacana E aqui, ó Onde o semáforo fechou aí Agora é o cruzamento com a Rua Rio Grande do Sul A unidade é uma agência grande do Santander Aqui à direita, tô vendo aí, ó Então essa daqui é toda a Rua Baraldi Vamos lá Aqui já é uma parte de mais comércio Bastante comércio aqui, né? Olha lá Nós vamos chegando aqui, ó Onde tá o semáforo, né? Somos obrigados a entrar à esquerda Na Rua Amazonas Nós percorremos ela por inteiro na primeira parte Aí agora nós vamos pegar aqui, ó Rua Pará Então esse é todo sempre de São Caetano do Sul Que não é pequeno não, né? É grande aí, como vocês podem ver, olha A Rua Pará Aqui é só comércio, praticamente Ela é difícil comercial, estacionamento É... Puro comércio aqui Cruzamento com a Rua Rio Grande do Sul Ué, vamos subir daqui a pouquinho, pessoal A Rua Rio Grande do Sul aqui, hein? Vamos ver se a chuva dá uma calmada aí Então aqui, Rua Pará Aqui já não tem fiação aérea nesse trecho Fica mais limpo, né? Limpa, né? A visualização aí Aí aqui nós vamos entrar agora na Rua Santa Catarina Então uma calçada bem larga aí, né? Olha que bacana, hein? Deixa eu ligar aqui o... Vou pôr ele mais direto, o limpador Senão as gotas vão se acumulando aí Fica ruim pra vocês visualizarem, né? Então aqui, Rua Santa Catarina Ali é a... A loja central aí da Casas Bahia, né? Deixa eu vir pra cá Tem um carro parado aqui, né? Fica bacana aqui, né? As luminárias bem bonitas aí, né? Não tem afiação aérea Fica bem... Não fica aquela vista poluída, né? Vamos lá Vamos entrar aqui na Rua Samuel Clay agora Deixa eu ver aqui Ah, nós vamos subir a Rio Grande do Sul Isso Vamos percorrer a Rio Grande do Sul agora É, quanta rua aqui no centro, né, pessoal? Aqui, ó Rua Rio Grande do Sul Lá, ó Tem o Grau Técnico Ensino Técnico Unidade São Caetano É, tem de tudo aqui As instituições de ensino Muito comércio Aqui, ó Tudo, né? Claro, tudo fechado Olha lá O Dotto Company É, olha Completa em casa do artesão Esse é o... Hoje tranquilo Mas o sempre movimentadíssimo aí Centro de São Caetano do Sul Eita, agora é contramão Pra subir ali Ah, mas não tem problema Nós vamos dar a volta ali pela rua Goitacazes Já lembrei A gente desce por ali E contempla também Então nós vamos entrar aqui na Baraldi Aí nós subimos aqui A gente entra aqui na Goitacazes Que ela sobe Nesse trecho Chinas Bar ali na esquina Aí a gente Sobe por aqui E desce esse trecho Contramão da Rio Grande do Sul É, é assim, né? Como eu havia comentado Como temos muitas ruas aí Contramão É necessário Vai por uma Volta pela rua Tem que bolar um trajeto aí, né? Reduzir aqui A gente vem aqui pela Pra Goitacazes O mesmo predomínio Vai terminar aqui na Aí na Avenida Goiás Importantíssima Avenida Goiás, né? Vamos lá Deixa eu entrar pra cá Deixa eu ver se não vem ninguém É, vem vindo aqui, né? Vamos lá Aqui Opa, tá fechado aqui Vamos aguardar, então É, vamos lá, pessoal Aí, ó Avenida Goiás, né? Aí nós vamos entrar aqui agora Olha lá No trecho da Rio Grande do Sul Que desce É interessante que ela tem Ela tem contramão pra cima E contramão pra baixo Aqui, ó É Na Niterói também Aliás, tem um trechinho da Niterói Que nós não pegamos A gente pode pegar agora Antes de encerrar Essa grande segunda parte Com chave de ouro aí Vamos lá Então vamos descendo aqui A rua Rio Grande do Sul Olha lá Gibas Bar Sagrada Família Instituição de Ensino Tem de tudo aqui Um centro muito completo, né? Olha lá Casa dos Bolos Tô vendo aqui Arena Cardeal Olha aí É aqui, ó Nós demos agora de frente Com aquele trecho Que é contramão Vindo de lá pra cá, né? Vamos lá Agora o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na 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 Goitacazes Eu pego o trechinho Da rua Niterói Que nós não contemplamos Que nós contemplamos Um trecho dela na Na primeira parte, né? Aí podemos encerrar Esse grande vídeo Com chave de ouro Vamos lá Temos todo o centro De São Caetano aí Debaixo de chuva Agora no final do vídeo, né? Sendo contemplado aí Faz parte Tá aqui, ó Esse trecho da Niterói Nós não contemplamos Tem até o Senai aqui, ó lá Escola Senai É... Como é que tá aqui? É... Paulo Antônio Skaffi Ah, tá Aí, ó Tem um... Já citamos o nome aí Então esse trechinho aqui Da Niterói Não pegamos Estamos contemplando Agora Ó lá Instituto de Ensino Sagrado da Família Vamos cruzar aqui A Rio Grande do Sul Com atenção, né? Tudo aqui à direita É grande, né? Legal, hein? Bianca, Caetano Todo comércio aqui Da região, pessoal E é isso aí Agora contemplamos aí Mais um bom punhado de ruas Aqui do centro de São Caetano do Sul E sendo assim Nós podemos encerrar Essa grande segunda parte É parte 2 Com chave de ouro É, pessoal Se a gente estiver chegando agora No nosso canal Aproveite pra se inscrever Pra não perder mais nenhum conteúdo Como este É... Se puder também deixar o seu Joinha, o seu like Agradeço imensamente E é isso aí, pessoal E diretamente aqui Da rua agora, né? Agora da rua Manuel Coelho No centro de São Caetano do Sul Né? No estado de São Paulo Eu vou indo nessa Um forte abraço a todos E... Fui! Fui!